Lançado em 2001, Donnie Darko pode ser considerado um clássico cult recente. Ele foi um fracasso de bilheteria, mas algum tempo depois ele ganhou uma horda de fãs. E qual é o apelo de Donnie Darko? Eu diria que ele tem base em dois elementos principais. Em primeiro lugar, a estranheza da história, sobre um adolescente que recebe um chamado de um coelho gigante pra cometer atos de vandalismo com o objetivo de evitar que o mundo acabe dentro de algumas semanas. É, eu sei. Muito louco. E em segundo lugar, tem o fato de Donnie Darko ser um filme bastante confuso. O final dele te deixa perguntando o que foi que aconteceu. E ele não te explica praticamente nada direito. Só que isso fez muito bem pra Donnie Darko. Até hoje, as pessoas adoram analisar ele em detalhes e debater viagem no tempo, universos paralelos e simbolismos. Tudo pra tentar entender o que raios acontece no final do filme. Inclusive, se você pesquisar sobre Donnie Darko aqui no YouTube, o que não vai faltar é vídeo de gente explicando o filme. Como qualquer um, eu fiquei completamente perdido quando vi Donnie Darko pela primeira vez. E como muitos, eu me afundei em análises e teorias sobre a história. Mas algum tempo depois, eu notei que toda vez que eu pensava em Donnie Darko, me vinha um sentimento de admiração. E então, eu percebi que Donnie Darko não foi um filme confuso qualquer que eu assisti. Ele me marcou. Mas por quê? Depois de refletir um pouco, eu cheguei a uma conclusão. Donnie Darko foi marcante pra mim pela maneira como ele usa, e nos transmite o sentimento de melancolia. Apesar de ser algo que todo mundo já sentiu alguma vez na vida, a melancolia não é o sentimento mais simples de ser definido. Ela é um tipo de tristeza. Disso, não há dúvidas. Mas ela não é aquela tristeza que te derruba, que te deixa arrasado. Se fosse pra eu tentar definir a melancolia, eu diria que ela é uma tristeza que vem acompanhada por uma espécie de aceitação. Você tá triste, e você aceita essa tristeza. Na melancolia, a gente se deixa sentir o sofrimento, sem que ele nos paralise. Esse tipo de tristeza acompanhada de aceitação vem de uma perspectiva de mundo que reconhece o sofrimento como algo inerente à experiência humana. A melancolia reconhece que a vida não é maravilhosa 100% do tempo. Muito pelo contrário. A vida é bem difícil muitas vezes. Quando você assiste Donnie Darko, você pode perceber que o filme vai preparando o terreno pra retratar a melancolia. Vamos começar pelo primeiro ponto que apresentei agora há pouco. Lembra que eu falei que a melancolia é um tipo de tristeza diferente? Meio difícil de ser explicada? Pois bem. Isso aí é a gente falando que as emoções humanas têm diversas nuances. E que elas nem sempre vão ser facilmente categorizáveis. E a gente vê exatamente essa noção na cena em que o Donnie contesta à professora dele, que diz que toda experiência humana pode ser classificada como vinda do medo, ou do amor. Há outras coisas que precisam ser tomadas em conta aqui, como o todo espectro de emoções humanas. Você não pode apenas trocar tudo em essas duas categorias e depois denitar tudo o resto. Então, beleza. Mas como é que Donnie Darko nos faz sentir melancólicos? A resposta mais óbvia seria dizer que o filme é repleto de momentos trágicos. Mas eu não acho que se resume a isso. A melancolia também vem de outros elementos do filme. Um deles, pra mim, é a maneira como os personagens se comportam. Praticamente todas as relações humanas do filme são desfuncionais. Seja na família, no colégio, ou até mesmo no namoro. Quase nenhum dos personagens parece conseguir se conectar de verdade com os demais. Parece que tem sempre algo travando eles. Mesmo que seja algo sutil, essa desconexão entre os personagens ajuda a criar um sentimento de frustração com o mundo que a gente está assistindo. Outro fator que contribui pra melancolia em Donnie Darko é a característica mais famosa do filme. O quão confuso ele é. Ao longo da trama, a gente se depara com vários elementos intrigantes. O coelho gigante, a vovó morte, as alucinações, as teorias de física avançada, a viagem no tempo e, é claro, a conclusão do filme. O que foi que aconteceu? Como funciona essa viagem no tempo? Como é que tudo isso se conecta? Ao ficar sem resposta pra essas perguntas, nós nos sentimos perdidos, impotentes em frente a algo que não compreendemos. O terceiro grande elemento que eu acredito dar vida à melancolia em Donnie Darko é a trilha sonora. Quando começa o filme, antes da gente ver os eventos desastrosos, a gente tem Head Over Heels, uma canção animada e nada melancólica do Tears for Fears. Mas à medida que o filme vai avançando e os problemas surgem, a gente começa a ouvir músicas notavelmente melancólicas em suas letras. Uma delas é Love Will Tear Us Apart, do Joy Division, sobre um relacionamento onde o amor está morrendo. E tem também a música de encerramento do filme, Mad World, que também é do Tears for Fears, mas cantada aqui num cover de Gary Jules. E por fim, a gente tem em Donnie Darko o tema da aceitação na tristeza. Lembra que eu falei que a melancolia estaria ligada a um reconhecimento de que sofrer faz parte da vida? Pois bem, quando você pensa dessa maneira, você começa a enxergar a busca incessante e obsessiva pela felicidade como um esforço em vão, podendo beirar o ridículo. E essa crítica é muito bem representada na figura de dois personagens. Primeiro, na professora de Donnie, e depois, em Jim Cunningham, o autor de autoajuda, munido de frases de efeito vazias e de uma visão extremamente simplista sobre as emoções humanas. O que eu faço para aprender como lutar o sol? Violência é um produto de medo. A aprendiz de realmente amar você mesmo. Mas o tema da aceitação na tristeza tem mais força ainda no filme quando você se lembra da frase que a vovó morte disse para o Donnie. Ela disse que cada criatura vivante na Terra está longa. Num primeiro momento, o Donnie parece ter dificuldade em lidar com essa noção. Mas o que é que a gente vê no fim do filme? Após passar por tanta angústia e sofrimento, o Donnie aceita essa condição de que, no fim, todo mundo morre sozinho. E a aceitação é então simbolizada no último sorriso dele antes de morrer. Assim, a conclusão que a gente vê é uma de sentimentos mistos. Sabemos que as ações de Donnie no final do filme evitaram muitas tragédias e que ele morreu sem sofrimento. E isso tranquiliza a gente. Mas ao mesmo tempo, ficamos tristes ao ver o sofrimento da família do Donnie com a morte dele no final. E também ao ver que Gretchen nunca vai conhecer nem se apaixonar pelo Donnie. É um final feliz e deprimente ao mesmo tempo. Ele é agridoce, assim como a melancolia. Então só para recapitular, combinando a relação entre os personagens, os eventos trágicos, a confusão da trama, a trilha sonora e a filosofia, Donnie Darko conseguiu não só representar, mas também transmitir a melancolia. E por que isso é impressionante para mim? Bom, porque essa não é uma tarefa fácil. Se eu te perguntar quantos filmes te deixaram muito feliz ou muito triste, você com certeza vai conseguir pensar em vários exemplos. Mas e se eu te perguntar quantos filmes te deixaram melancólico? Pois é, não devem ser muitos. Porque não é todo filme que se propõe a retratar esse sentimento. E encontrar um equilíbrio entre tantos elementos diferentes do filme para transmitir essa emoção não é para qualquer um. Se você já viu Donnie Darko mas nunca se atentou a esse aspecto do filme, assiste ele de novo. E tenta não se focar tanto e entender detalhadamente cada mistério da trama. Experimenta deixar todos os elementos do filme influenciarem a sua experiência emocional. E aceita que o filme pode não fazer sentido. A própria vida não faz sentido muitas vezes. E isso é ok. Então é isso. Eu me amarrei em escrever o episódio de hoje porque Donnie Darko é com certeza um dos filmes mais intrigantes que eu já vi na vida. E foi muito legal poder revisitar essa história e também a maneira como esse filme me fez sentir quando eu vi ele pela primeira vez alguns anos atrás. Agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Como foi a sua experiência com Donnie Darko? Esse filme também te deixou meio melancólico? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. E não se esqueçam que no próximo domingo tem um episódio inédito nosso lá no Acabou de Acabar. Se você não quiser perder é só passar lá no canal e se inscrever. O link está aqui embaixo na descrição. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entreplanos eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Para não perder nenhum dos nossos episódios basta clicar no botãozinho vermelho de se inscrever que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Mais uma vez muito obrigado pela audiência um abraço e até a próxima sessão. e até a próxima sessão. E aí